Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim que vocês estejam super bem, mais um vlog, mais um dia. A Marcela acabou de sair pra ir pro serviço, eu vou editar vídeo. Hoje vai ser um vídeo assim de rotina, vai ser um vídeo bem aleatório mesmo. De tudo que eu for fazer, opa, de tudo que eu for fazer hoje. Agora no momento eu vou fazer um pré-xampu no meu cabelo, que ele tá necessitando. E eu tô querendo fazer o retoque da progressiva, aí eu quero dar uma cuidada antes. A progressiva em si, ela não agride tanto o cabelo, essa progressiva que eu uso. Mas sim o calor, né, do secador, chapinha, acaba agredindo. Aí eu vou... Tô meio que preparando o meu cabelo pra isso, né, pra essa química. E também para o calor térmico. Passei um óleozinho primeiro. Vou espalhar bem. Estou tomando a vitamina, a MUV, agora bem certinho, todos os dias sem falta. E eu achei que o meu cabelo assim, tipo, eu tava com queda capilar. Porque eu fiquei mal e tudo mais, depois da viagem, no estômago. E eu acho que nenhuma vitamina parava no meu estômago e também não estava me alimentando bem. Agora eu já estou me alimentando bem e tudo. Tipo, eu não senti apetite. Fome eu sentia, mas apetite não. Finalmente fiz o doce de abóbora. E acredite, se quiser, levei mais ou menos uma hora e meia pra descascar a abóbora e cortar em cubinhos. E confesso pra vocês que eu cozinhei primeiro na panela de pressão pra cozinhar muito mais rápido. Daí depois só ficou alguns minutinhos ali com açúcar. E ficou desse jeito. Eu fiz um doce de panela mesmo. Uma delícia. Estou indo na casa da minha mãe com Dona Alice e o coelho dela de novo. Estou levando o doce de abóbora. Estou indo muito tarde. É uma hora. Porque não deu tempo pra sair mais cedo. Caso doce. Fui lá na minha mãe. Depois eu fui lá na Loucas por esmalte. Comprei alguns esmaltes e não gravei pra vocês lá. Por causa da música. A Alice pegou um esmalte pra ela. Mostra aqui, Alice. Mostra o esmalte. Olha. Que cor que é? Laranja? Laranja. Que lindo. Agora eu vou lá no Cofesa. Comprar carne moída pra fazer o macarrão molho e carne moída que eu queria ter feito ontem. Só que não deu tempo de comprar antes de fazer a janta. Eu vou ter que limpar a casa. Mas nessa parte eu não vou gravar pra vocês não, né? Amanhã eu gravo limpa na casa. Hoje não. Olha como ela tá mocinha. Ela ama uma trança. Agora só quer sair de trança. De arquinho. Olha como eu posso mostrar a trança. Estamos aqui no açougue do Cofesa. Eu vou pegar meio quilo desse A100 porque ele tá baratinho. Ele é sem osso. É A100 seu osso moído, né? Como carne moída. Ai, meu Deus do céu. Peguei a senha aqui. Está no 46. E deixa eu conseguir abrir a minha senha que tá difícil. 50. Que delícia, né, Alice? Não. Olha só que delícia. Eu pedi 10 pulão aqui. Ah, mamãe queria também, mas... Mamãe não vai comprar, não. O que você quer essa daqui? Vou pedir dois. Um pra ela, um pra mim. Rocambole. Tá 5 reais o pedaço. Hum, eu quero. Bolo. Chegamos em casa. Olha o estado, pessoal. Gente, tá muito calor. Eu vou comer meu rocambole. Já deu da Alice. Ai, ai, ai. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Eu lembro que uma vez eu comprei esse rancombole. Eu e o Marcelo atacamos um pedaço. Ele falou, hum, que gostoso. O pior é que é gostoso mesmo. E a gente tinha comprado lá no Cofesa. Olha só. Que delícia. Acabou o gás. Aí, o que que eu tive que fazer? Pedir outro, né? Lógico. Aí, eu pedi outro. Aí, o Marcelo chegou. E eu não tinha feito ainda o macarrão, nem nada. Não fiz nada, nada, nada até agora. Aí, ele falou assim que... Ele viu, né? A carne moída. Ele perguntou, o que você vai fazer? Vai fazer carne moída? Aí, eu falei, não. Vou fazer o macarrão com carne moída. Molho com carne moída. Carne moída, molho, sei lá. Aí, eu falei assim, por que? Você quer comer só a carne moída? Daí, ele falou assim, faz o buraco quente. Eu falei, como é que você adivinhou que eu comprei pão? Porque eu não tinha falado nada ainda. Então, eu vou fazer o buraco quente. Eu cortei aqui tomate, cortei cebola e também pimentão. Eu vou gravar assim, meio por cima, pra vocês verem, porque já tem muito vídeo aí no canal sobre o meu buraco quente. Vou refogar a cebola, o tomate e o pimentão. Eu cortei bastante pimentão, porque a gente gosta de bastante pimentão. A salsicha ainda está congelada, mas eu vou fermentar. Vou tirar um pouco do corante da salsicha. Vou tirar um pouco do corante da salsicha. E aí Tchau, tchau A gente só nota que está ficando velho quando começa a dar sono cedo Vai dar 10 horas, eu tô morrendo de sono se eu deitar o desmai Eu vim aqui, gente, pra mostrar pra vocês o que eu comprei lá na loja Lucas por Esmaltes Porque eu fiquei de mostrar pra vocês o que eu comprei lá, tá? Bom, eu vou colocar aqui na mesa e assim eu preciso passar um parinho aqui na minha mesa Mas não vou passar nela hoje, vou passar somente amanhã, né? Porque já tá tarde E eu tô com sono até hoje já O que que eu comprei lá? Gente, eu comprei unha postiça porque eu nunca coloquei unha postiça O que eu fiz foi unha de fibra, tá? De vidro, mas nunca coloquei unha postiça Eu comprei esse daqui, foi 3 reais cada saquinho Eu comprei dois porque assim, tipo, essas duas unhas minhas Minhas? Minha É mesmo... quase a mesma largura Aí eu acabei comprando dois Dois saquinhos Comprei a cola Tech Bond Que eu dei uma pesquisada, é boa Comprei uma lixinha E também um esmalte Efeito gel Não é gel Tá focando? Agora ficou Não é gel, ele é efeito gel Tá? Porque o gel, ele é Tipo, é difícil tirar da unha Tem que ter um produto específico Pra tirar o esmalte em gel da unha Aí eu comprei esse daqui Ele sai com removedor, acetone e tudo mais Só que, ó Aqui, tipo, as minhas unhas aqui, ó Estão boas Da mão Esquerda Menos essa aqui, ó Eu não vou colocar ainda, eu acho Vou pensar Porque as minhas unhas, elas estão É, tipo, abrindo a camada Eu tô com medo de colar E acabar saindo da camada toda Sabe, da unha Tipo, quando for colar a unha A unha possiça, no caso Aí eu tô com medo Enfim Mas eu amei essa cor aqui Vou ver, gente Vou pensar O que vocês acham? Colo ou não colo? Eu tava querendo colar amanhã Ai, ai, ai E como eu não tomei a vitamina Corretamente, né Esse tempo aí Que eu fiquei viajando Não tomei mesmo Tomei somente quatro comprimidos Em quase um mês Então não dá efeito Minhas unhas estão bem fracas Até por conta de mexer muito com água Produto e tudo mais Ai elas ficaram bem fraquinhas Tanto que eu De raiva, gente Lixei tudo Olha só Meu dedo tá bem aqui Minha unha tá bem aqui Lixei tudo, tudo, tudo Sem paciência Sem paciência total Bom, gente Vou aproveitar pra finalizar esse vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado E quando eu for colar essas unhas Eu vou gravar pra vocês, tá Eu acho que eu vou gravar Porque assim, tipo É a primeira vez que eu vou estar colando Uma unha postiça Espero muito que vocês tenham gostado, tá Um super beijo E até o próximo vídeo Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva, tá Eu vou ficar muito feliz E minhas redes sociais Estão todas aqui embaixo Na descrição do vídeo Tchau Voltando aqui Só pra falar uma coisa pra vocês Eu comprei aquele esmalte também Infantil pra Alice Que sai com água e sabão Que vocês viram aí no vlog Só que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, tá É só isso Tchau